Olha aí um novo vídeo saindo, galera. Assinem o canal e recebam atualizações gratuitas diariamente. Então, se a água não encontra nenhum sólido pela frente, se a gravidade move ela, ela está saudável. Agora, se ela não encontra um sólido, terra, que a gente vai ver aqui, ela precisa ou da força do vento ou da força da água para romper o sólido. Porque senão o sólido estagna a água e aquelas emoções se tornam doentias, que se tornam um pântano. Não que o pântano seja doentio por definição, mas aqui nesse conceito que a gente está falando serve como figura de enguada. Água parada, vamos colocar dessa forma, água podrecida. E o sólido é um outro elemento de campo, ele não age. Os elementos que agem são raio, agne e diáloga. Por isso que eles são as bases dos três doces. Os outros dois elementos, eles são elementos de sustentação. O akashi não sustenta como dimensão. O preto e a terra sustenta como contenção. Então, a terra está aqui para dar limite a todos os outros princípios. E eu prefiro muito mais a palavra princípio do que elemento. Elemento eu também acho uma tradução péssima do inglês. Em inglês, elements tem uma condição muito diferente do que português tem para elementos. Em inglês, elements está muito mais associado ao conceito de essência do que ao conceito de princípio, do que ao conceito de matérias. A pessoa pode falar assim, qual é o meu elemento? O meu elemento é a dança. Em inglês, uma frase dessa faz sentido. Em inglês, o elemento poderia ser traduzido como your thing. Qual é aquele ponto, aquela tua essência, aquela tua coisa que é você? Entendeu? Vai para o português traduzir como elemento. Mas o preto e a terra, ele tem a característica de se não me empurrarem, se não me queimarem, se não me umedecerem, eu vou ficar parado. É da minha natureza a solidez. É da minha natureza a matéria ficar o mais parado possível. Se no vaio, a natureza e a matéria ficar o mais móvel possível, isso vai perdendo mobilidade. O vaio move mais do que o agne, o agne move mais do que o diálogo. O diálogo move mais do que o protivir e o protivir para mexer. No geral, é difícil. Ok? O único exemplo que a gente tem efetivo de protivir movendo é ou avalanche, ou é termoal. Mas dentro da perspectiva do Ayurveda, isso só acontece porque algum vaio, ou porque algum agne mexeu aquela terra. Ok? Nunca a terra se move por ela sozinha. Ela não tem perna. Ok? Então, o que o elemento de terra faz para os relacionamentos? Os relacionamentos, eles têm estabilidade, eles têm durabilidade por conta do elemento de terra. Pode ser um relacionamento que tem muito amor, mas não dura. Pode ser um relacionamento que dura muito, mas não tem amor. O amor, em um certo sentido, está no elemento água. A paixão, o entusiasmo, o interesse, em algum grau. Está relacionado ao elemento fogo. E a capacidade de dinamismo e de renovação está relacionada ao elemento vento. Ok? Mas durabilidade, sustentabilidade, estabilidade estão relacionadas ao princípio de protivir. Ok? Que eu, particularmente, tendo preferido traduzir como sólido do que como terra. Ok? Porque você pode ter um protivir tipo rocha, você pode ter um protivir tipo sólido, você pode ter um protivir tipo areia, você pode ter um protivir tipo concreto, você pode ter um protivir... Tudo isso é protivir. Ok? Mas terra dá uma noção de que é aquilo que você meio que planta. Ok? Concreto é protivir da mesma forma. Esse azulejo, um tijolo, tudo aqui se você deixar parado, ele nunca vai se mover. Se ninguém, digamos, botar uma outra força em cima, nesse sentido a gente está considerando que a gravidade já moveu a terra até onde ela deve ficar, ela não tem movimento próprio. Quem tem movimento próprio é Faiu, Agni e Jawa. Então, o elemento do Agni está relacionado ao Manipura. A capacidade de ambição, a capacidade de desejo, a capacidade de fazer o elemento da conquista. Tem mais coisa aqui, mas por um nível que a gente está conversando, não vai depender tanto do aspecto do satorade que estamos agora. E está relacionado ao Manipura Chaka, dentro da perspectiva do Yoga. O elemento de Jawa está relacionado ao Swadstana, ao segundo chakra, que também envolve um certo componente de desejo, mas é um desejo mais relacionado à conexão entre seres. Ok? O desejo do Manipura é conexão sobre os outros seres. Dominação, em algum grau. Conquista, controle, etc. O do Swadstana, ele é mais relacionado à ideia de relação entre os seres. Como, por exemplo, uma das coisas que é muito clara nesse sentido, que é tanto sexo quanto ter filho. Ok? E o elemento do Terra, não está muito relacionado à necessidade de relação entre os seres. Está relacionado à necessidade de segurança e estabilidade. Ok? Então, em termos psicológicos, o elemento de Terra é estabilidade, segurança. Paz, no sentido de segurança física. O elemento de Água está mais relacionado a um aspecto de emoções e de capacidade de criação de vida e de nutrição da vida. O elemento do fogo está mais relacionado à necessidade de expansão, domínio, conquista e organização. A organização não tem a palavra certa, mas, assim, esclarecimento ficaria um pouco melhor. Terei que desenvolver isso um pouco melhor, mas como a gente está só passando uma visão geral. O elemento de Vento está relacionado à capacidade do dinamismo, mas o dinamismo aqui não é a mesma coisa que o entusiasmo. Ok? Dinamismo é a noção de movimento. Sem um foco muito definido, sem um propósito muito belicoso, no sentido de eu vou fazer isso para ganhar mais 10 mil reais. Eu vou fazer isso para passear. O vento leva o vata para passear. Ok? E o do Akash está mais relacionado à capacidade de estar integrado. Então, tanto o Vaio quanto o Akash envolvem a comunicação. Mas a comunicação do Vaio é mais de troca de ideia, diversão, em um certo sentido. E o Akash é mais a capacidade de pegar ideias que façam que você se sinta mais em yoga, mais em estado de integração com o universo. Você falou que ele sustenta o universo. O Akash. Na verdade, o resto todo é Akash dobrado. Ok? Então, Akash dobra no origami vento. Aí, Akash... Aí, vento mais Akash dobrado dá Agne. Aí, Agne mais Akash dobrado dá Jawa. Ok? Então, a ideia é que rola esse meio origami. Vem um elemento. Aí, dá uma porrada de errada. Esse elemento, de alguma forma, ganha novas características. Aí, depois, vem mais Akash. E o Hora diz dá uma nova porrada. Aquilo ganha novas características, mas é sempre que nem uma ideia de um origami. Aquilo dali parece outra coisa. Mas é sempre Akash dobrado. É sempre consciência sendo organizada de uma maneira mais densa. Ou, da forma como a gente consegue entender isso hoje em dia, é a consciência sendo transformada em matéria. Ok? Mas nunca matéria deixou de ser energia. E dentro da perspectiva do Yoro, matéria nunca deixou de ser consciência. A consciência não necessariamente é matéria, mas toda matéria é uma expressão de consciência. Então, você poderia dizer que esses, entre aspas, cinco elementos são cinco manifestações da consciência, cinco densidades de manifestação da consciência. sendo Pritivia mais densa. E o Akash sendo menos densa. Ok? Mas até o Akash já é uma manifestação de consciência densa. Depois disso, o Yoga diz que tem outras formas de manifestação da consciência, menos materiais. Que aí é o conceito de ato, né, etc e tal. Mas, para o nível que a gente está conversando. O Akash já é suficientemente, digamos assim, sutil, não tão bem. Ok? Então, você pode entender que o papel em branco, antes de virar o origami, é o estado menos denso do origami. E quanto mais dobra você vai fazendo, mais você consegue transformar aquilo no passarinho japonês. Ok? Só que antes do passarinho japonês, ele tem que virar vaio, tem que virar arminho, tem que virar jala, etc e tal. Quanto mais dobra você vai fazendo no origami, mais aquilo você vai chegando perto do Pritivia. Se você só faz uma dobra, é vaio. Se você faz duas dobras, é arminho. Entendeu mais ou menos a ideia? Depois, três dobras jala, quatro dobras. Mais denso. É, o mais dobrado. Mais denso. Mais tangibilidade. É o Pritivia, o que é menos tangível é o Akash. Ok? Todos eles têm uma relação muito direta com o campo emocional. Ok? A gente falou do Akash sendo da parte da Garcana. A capacidade de você se sentir com gratidão ou com pesar. O Anahata, que é o do vaio. É a capacidade de você se sentir com amor, ódio ou medo. Ok? Então, essas são emoções que são muito relacionadas a cada um desses chatros. O Chakra do Akash. É principalmente gratidão ou pesar. O Chakra do Anahata é muito relacionado a amorosidade, vamos colocar dessa forma. Medo ou raiva. Raiva é a minha palavra certa. Ódio. Ok? O Manipura. Medo e ódio. Isso. Tá? Que são formas perturbadas do amor. Se você ama alguém, você não tem como estar com ódio dela. Mas você pode ter ódio de alguém que você ama. Mas no momento que você tem ódio de alguém, você não está amando aquela pessoa. Não dá para ter essas emoções ao mesmo tempo. Se você está com gratidão, não tem como você estar com pesar. Se você está com pesar, não tem como você estar com gratidão. Mas acontecem no mesmo centro energético. Elas ocupam aquilo. No Du, Manipura. Ou você tem Desfrute, Joy. Ou você tem Generosidade. Ou você tem Ganância. Ou você tem Ciúme. Ciúme e Inveja é uma coisa que a gente poderia definir um pouco melhor. Mas é algo do gênero. Ok? No de baixo. Desculpa, no segundo. Você tem no Swadistano. A capacidade criativa. A libido, no sentido sexual da coisa. Mas não só a libido. No sentido de pênis e vagina. Mas também a pessoa artística e tal. Tem muito essa necessidade de expressão criativa. Vamos colocar dessa forma. Todas as belas artes estão relacionadas a esse chakra. Ele é bastante relacionado a Chucra, a Vênus. Achava que era necessário. Então, aqui é a capacidade de integração. No Veshuda. Ok? Mas toda a necessidade de expressão artística é relacionada ao Swadistano. Por isso que muitas vezes, quando a pessoa tem muita relação sexual, ela perde a capacidade poética dela. Porque ela é toda consumida na sexualidade. Ok? Chucra se manifesta ou como arte, ou como sexo, ou como intoxicação. Veja, um outro pouco. Mas você vê que essas coisas andam minimamente junto. E o Swadistano também tende a se manifestar como um estado de... É uma mistura de inveja. Porque Chucra tem um olho só. Ele é invejoso. Mas também um estado de, muitas vezes, não é uma letargia absoluta. É uma letargia relativa. No sentido de que a pessoa teve muita relação sexual e ela precisa de um tempo para se repor. Ok? Então, se a pessoa tem um bom uso da energia do Swadistano, ela não consome ódias demais. Se ela tem muito uso excessivo da energia sexual, ela precisa de ficar um tempo, assim, de infecção urinária, etc. e tal, para se repor. O Chacro Básico, ele está relacionado à sensação de segurança. Ok? Então, quando você está com o seu Chacro Básico, o Maladara funcionando bem, você tem a sensação de estabilidade e segurança. Quando você está com ele funcionando mal. Você tem a sensação de apatia. A sensação de falta de... Assim... É como se você estivesse com a bateria zerada. Ok? Você não tem... Você não tem estrutura para nada. Você não tem, digamos assim, nenhum motor do carro. Sabe? Tipo, está com a sensação de zero ali, no mau sentido da coisa. Ok? Então, todos esses... Pantamara Bhutas, né? Que é o nome deles, digamos, original. Eles têm uma vivência a partir do Yoga. Eles têm uma vivência a partir do Ayurveda. Eles têm uma vivência a partir de Sântico. Eles têm uma vivência a partir de outros. Eles têm uma vivência a partir do Vato. Só para fechar. O de outro é... Noladhara, Mercúrio, Buda. O Swadistana é Shukra, Vênus. O Manipura é Kudja, Marte. O Anahata é Shani, Saturno. E o... Shukra é Guru, Ubrihara e Tejuku. Aí, daí, vai sair os mantras, etc e tal. Ok? Tá bom? Ter uma visão um pouco mais integrada aí das... A gente, no curso de Titi, a gente vai falar bastante no próximo dia do Marcelá. A gente vai falar sobre a questão do alimento de água. E aí, você falou que é muito interessante. Deseja marcar seu atendimento? Namastê.tiago.com Namastê! E aí, você falou que é muito interessante.